E tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro, e hoje a Eloísa faz 11 meses. Hoje é o meu aniversário dela. E eu já gravei ontem, se você não viu ainda, volta aqui, vai aqui no canal. E tem o vídeo de ontem, tem a preparação do bolo que eu comecei a fazer. E hoje já está, são 3h30 da tarde, e eu já comecei a fazer o bolo ontem, fiz tudo ontem. E hoje eu já fiz o chocolate, o chocolate está esfriando pra fazer brigadeiro. E eu vou mostrar no outro vídeo, eu não mostrei qual seria o tema do meu aniversário dela. E eu comprei, deixa eu pegar aqui, ai, deixa eu pegar aqui, eu comprei um tope, ó, do bolo fofo. E eu vou fazer, esses cabelos aqui é de Jamile, que tá mostrando aqui o tema do bolo fofo. É porque tá aqui na sacola, e eu não tirei da sacola ainda, deixa eu mostrar. Comprei esse tope aqui, pra fazer o bolinho dela. E comprei um corante lilás, pra colocar no chantilly. E pra sala, saia, tava ali no quarto, tá muito quente, muito calor, tô suando, tô agoniada. Eu vim, sim, ai eu vou fazer, eu arrumei tudo, já organizei tudo aqui em casa, achei tudo organizado. Pra agora, começar a fazer o bolo dela. Eu vou bater o chantilly, vou passar no bolo, porque são agora de 5 horas da tarde, porque vamos para a igreja. Eu fiz mais cedo hoje. Aí, deixa eu ver. Sim, eu postei o vídeo, e eu tava lendo os comentários aqui, o pessoal falando que o vídeo é muito baixo. Que meu vídeo é muito baixo. Sim, gente, eu sei que meu vídeo é muito baixo. Porque eu falo muito baixo. Eu normalmente falo muito baixinho, porque quem me conhece, pessoalmente, quem sabe, eu quase não tenho voz pra falar. Eu falo muito baixo. E aqui no vídeo, eu já procuro sempre falar bem mais alto. Na edição, eu aumento muito a altura, o volume do vídeo. Eu sempre coloco no máximo, mas ainda tem gente falando que o vídeo tá baixo, que tá muito baixo. Mas eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer aqui pra conseguir aumentar isso. Ele melhoraria se eu tivesse o microfone aqui à parte, mas eu teria que estar o tempo todo aí com o microfone conectado aqui e conectado em mim. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer. Uma pausa aqui, mas voltando pra falar o que tá falando, eu vou ver o que é que eu consigo fazer para melhorar aqui o vídeo. Porque eu já falo alto aqui no vídeo e vocês ainda estão dizendo que está baixo. Mas eu vou ver aqui, porque quando eu edito no meu celular, aqui pra mim fica uma altura boa. Possa ser também o aparelho de quem esteja ouvindo, que seja baixo, aí o vídeo já tá baixo. Aí fica tudo baixo demais. Mas é isso, eu vou começar a fazer o bolo, vou começar a organizar aqui as coisas. Eu não sei, não faço ideia de roupa pra Heloísa usar hoje com esse tema do bolo fofo. Eu vou dar uma olhada ali nas roupas dela, vou dar uma olhada no que é que tem ali, pra ver o que é que eu vou pegar pra ela usar. Vou começar a fazer o chantilly agora. Ai, eu já separei, tô separando as coisas aqui para começar a fazer. Primeiro chantilly. Deixa eu pegar aqui a balança. Vou bater meio litro. Vou bater meio litro. Quinta de miel, deixa eu te ler. Eu nunca acertei esse negócio aqui agora, vou botar o leite em pó. Deixa eu zerar aqui. Cinquenta gramas de leite em pó. Quase que não dá dentro do negocinho. Tem que misturar tudo logo. Eu vou misturar aqui e vou levar pra bater ali. Como eu disse a vocês, aqui na cozinha não tem uma tomada feita. Aí eu vou levar lá pra bater e já volto. Vou começar com o bolo. Tirei ele da geladeira. Vou colocar ele aqui na forma. Ai! Aqui na forma, vamos ver. Aqui está o bolo. Eu acredito que esteja todo certinho, como tudo certinho. Dá uma passapinha agora aqui. Pra acertar essas coisas aqui. E ele tá aqui. Agora eu vou coisar o chantilly. Eu vou mexer aqui, mas lembra que é a forma que tá um pouco trouxa, mas ele não tá trouxa não. Coloquei aqui o chantilly um pouco aqui na vasilha. E vou começar a mexer. Só não vai dar certo mexer com essa espátula, porque minha espátula quebrou. Ó. Mexer o brigadeiro. Não precisa ir pra dar outra aqui. Eu vou mexer com isso daqui mesmo. Espero que dê certo. Eu vou deixar ele no ponto aqui e já volto. Consegui deixar ele na textura já. E agora eu vou começar a picar no bolo. Fazer logo uma fina plumada aqui. Música 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 Aqui vou começar a passar. Vale lembrar que eu ainda estou no processo de aprendizado. Então não vai ficar 100% perfeito, porque eu fiz meu curso agora. E esse é o primeiro bolo que eu vou fazer sozinha sem estar no curso, né? Vou fazer em casa e sozinha. Então, perfeito, 100% perfeito, não vai ficar. Ai, eu estou tirando aqui. Deixa eu ver com isso aqui. Ajeitei aqui que eu estava tirando aqui e não tinha nem visto. Enfim, o que eu estava falando. Esse vai ser o meu primeiro bolo sozinha. Mas eu acredito que vai ficar bom. E vai dar certo, né? Vamos ter fé e confiança. Só estou achando ruim, porque aqui está com muito calor. Hoje o sol está torando. Esse aqui vai começar a derreter já já. Derreter não, né? Vai ficar mole. Deixa eu terminar de aplicar aqui e vou. Cliquei. Agora vou começar. Momento de tensão. E vamos lá. Deixa eu averiguar o que precisa aqui. Eu não colei a minha... Eu não colei a bandeja ali, aí ela está andando um pouquinho. E vamos alisar mais. É porque essa forma na troncha, eu não lembrei de acertar ela. A forma não é balharina. Eu só lembrei quando eu peguei agora. Ela está me atrapalhando um pouquinho aqui. 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 Vamos lá. 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 baixo, quem me conhece sabe, tem gente que diz que não consegue escutar nem minha voz minha voz é baixa normalmente ela já é baixa, e depois de tudo, que eu não tenho tanto fôlego pra respiração, é depois do meu, cozinando meu acidente meus cozinando por mão e tudo eu não tenho um tanto fôlego assim, então pra mim falar alto, só se fosse como eu tô falando aqui, eu tô quase gritando pra falar aqui, eu não falo tão alto aí tem gente que foi aumentando comentário também, dizendo que as músicas que eu coloco no meu vídeo, é horrível que são música feia, pra me trocar essas músicas, colocar música melhor gente, o que é que tem demais com essas músicas? Não é todo tipo de música que se pode colocar aqui no Youtube, o Youtube disponibiliza uma biblioteca de música, pra gente poder usar daquelas músicas ali, que são liberadas, porque não é toda música, que se eu botar uma música que eu quero aqui, que eu ache boa aqui no Youtube, o Youtube vai cancelar meu vídeo o Youtube vai tirar o meu vídeo do ar, porque não é permitido, aí eu coloco música que tem lá na lista do Youtube aí vem dizer que as músicas do meu vídeo tá feia, que é pra me trocar essas músicas feias pelo que eu saiba, não tem nada demais ali, são só toques só toquezinho, não tem nada demais na música que as pessoas vêm comentar sendo que são músicas feias minha gente, é isso hein, não é real, é sério isso mesmo, as músicas estão feias o áudio tá tão baixo assim que vocês não estão conseguindo escutar, se tiverem podem comentar aqui, comentem me digam pra mim saber porque eu escuto aqui, eu assisto pelo meu celular, eu não acho tão baixo assim o pessoal aqui de casa, todo mundo assiste pela TV, a gente não acha tão baixo assim, mas se realmente tiver muito baixo, vocês comentem aqui pra mim poder saber, e se essas músicas que eu uso no meu vídeo também são músicas feias, comentem aqui pra mim poder saber, mas enfim tem gosto, é uma coisa que é de cada um né, se não está feia e a pessoa tá achando que é feia porque é o gosto dela, né, ela não gosta desse tipo de música, né esse tipo de som enfim, eu cheguei agora, eu vou tomar um banho, que eu estou toda oleosa, chegamos da igreja eu amei o bolo de hoje, eu superei minhas expectativas, porque eu fiquei muito nervosa, né, pra fazer o meu primeiro bolo, sem estar com acompanhamento da professora, no curso que eu fiz, sem nada, eu fiquei muito muito nervosa, mas graças a Deus, eu amei o bolo, amei o resultado ficou lindo, o sabor ficou muito bom ficou gostoso o bolo e eu acredito que cada vez mais que eu fizer e praticar, o bolo vai ficar melhor, vai sair melhor eu vou aprendendo novas técnicas, novos jeitos de de fazer, que eu acho melhor, né, e 11 meses do meu bebê, o meu bebê tá grande tá crescendo, vai pro próximo mês já faz um ano, eu ainda lembro como se fosse hoje o parto dela, eu lembro a primeira assim que ela nasceu, que o médico colocou em cima de mim, ela se agarrou comigo, o médico foi tirar ela, ela tava agarrada com as mãozinhas dela, assim, agarrada em mim, ela não queria sair, parece que foi ontem e meu bebê já tem 11 meses já já dá vontade de chorar meu bebê já tá com 11 meses já vai fazer um ano, já tá enorme, mas eu tô muito feliz é isso, né, que eu falei, o ciclo da vida ela tá crescendo, tá esperto meu coração de mãe fica como, né, apertadinha olha a Jaze com os cabelos pra cima é porque eu fui cheguei da igreja agora e tá assim eu tava, eu saí da igreja porque eu tô doente aí eu fui sem ficar lá na pracinha aí eu fiquei brincando com o menino lá Arthur o dente não cresce, não? vai ter porque esse dente dele tá assim não cresce, mas é isso, enfim eu vou tomar um banho, vou cuidar de ela vou botar ela pra dormir e é isso, essa semana, se Deus quiser vamos pra Seasa vai sair vídeo, vai ter vídeo da Seasa, estamos precisando e essa semana, se Deus quiser a gente vai e vai ter vídeo aqui da Seasa, eu espero que sim, né é isso, um beijo até os próximos vídeos tchau